Olá, pessoal! Aqui é a Inara, começando mais um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira, agora são duas e meia da tarde. Hoje, pela manhã, eu levantei, fiz meu café da manhã, editei o vlog, que eu liberei no canal hoje pra vocês. Depois aproveitei e tirei um tempinho pra cuidar de mim, então eu fiz a sobrancelha, fiz as unhas da mão, as unhas do pé também. Vocês sabem, né, que o de quarta-feira é meu dia de autocuidado, então eu aproveitei e lavei o cabelo também, hidratei. Já passei o creme de pentear, penteei ele, que eu quero deixar ele secar um pouquinho natural pra poder finalizar com a escova secadora. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ali no mercadinho comprar pão e mortadela pra tomar um café da tarde e barrar almoço, porque eu não fiz almoço hoje, confesso pra vocês que eu tava com preguiça, não tinha nada pronto, eu tava com preguiça de cozinhar, acabei não fazendo nada e agora bateu uma fome, sabe? Então já vou aproveitar e comprar um pãozinho com mortadela e uma coquinha que faz muito tempo que eu não como e hoje me deu vontade, então eu vou aproveitar aí pra fazer esse café da tarde barra almoço e depois eu preciso dar aquela organizadinha de todo dia na casa, sabe? Lavar louça, arrumar cama, que eu também não fiz isso ainda. Então, bora lá, vou levando vocês junto comigo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o meu dia por aqui. Já vai deixando o like pra mim, se inscrevendo aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E bora lá! Prontinho, gente, ó. Peguei aqui dois pães, né? Peguei duas fatias de mortadela também e uma coquinha. Eu peguei dois porque eu deixo pro café da manhã amanhã também, sabe? Vou colocar o pão num saquinho plástico pra ele não endurecer e aí já fica aí. E a coquinha que fez o tempo que eu não tomo, ó. Comprei essa pequenininha aqui mesmo. Aí vou tomar meu café da tarde agora, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela é da Britânia. E ela é muito, muito, muito maravilhosa. Super recomendo pra vocês. Porque é muito prático, sabe? De fazer, de secar o cabelo. De modelar ele também, sabe? Então assim, eu amo. Vou até deixar o link aqui na descrição pra vocês. Pra quem tiver interesse. E agora eu vou dar aquela organizadinha na casa. Acho que eu vou começar lá pela cozinha. Que tem um pouquinho de louça pra lavar. E depois arrumar a cama. Até que não tem muita coisinha pra fazer não. Só colocar umas coisas que estão fora de lugar, né? Arrumar a cama. Lavar a louça. E é isso. Já lavei a loucinha que tinha lá em cima da pia. E aproveitei e arrumei a cama aqui também. Agora eu tô jogando essa misturinha aqui. Que eu já mostrei outras vezes pra vocês. Que é álcool, água e amaciante. E aí eu jogo aqui por cima. E fica super cheirosinho, sabe? Eu amo fazer isso. Gente, tô aqui fazendo, na verdade, várias transferências pra minha mãe. Que ela ganhou respondendo pesquisas, né? Porque hoje ela conseguiu fechar vários sites. Inclusive, ontem, ó. Foi dia 21 de março. Caiu esse pagamento aqui pra ela de 15 dólares, né? Que deu 75 reais e 69 centavos. Que já foi transferido pra conta dela no banco. Essa transferência eu devo ter feito faz umas duas semanas, mais ou menos. Que é a empresa que mais demora pra pagar, né? Mas caiu aqui direitinho, ó. Ela também já tinha recebido no dia 9 de março, ó. De 24 reais e 85 centavos. No dia 2 de março, de 99 reais e 74 centavos. Então, aqui já deu o quê? 200 reais esse mês. E eu vou fazer mais três transferências pra ela. Que ela ganhou respondendo pesquisas, né? Que ela conseguiu concluir hoje. Então, já vou fazer essas transferências pra ela. Pessoal, gente. Vou fazer aqui mais uma transferência pra minha mãe que ela ganhou respondendo pesquisas. Nessa empresa aqui, ó. A cada 69 mil pontos, ela resgata 40 reais pro PayPal. Então, já vou fazer esse resgate que ela já atingiu os pontos necessários. Gente, eu vou resgatar também dessa outra empresa aqui. E nessa daqui, ela recebe em vale-compras. Eles não pagam em dinheiro no PayPal, mas tem vale-compras em várias lojas online. Minha mãe sempre pega esse daqui da Americanas de 25 reais, porque aí ela compra pela loja online e resgata na loja física aqui da nossa cidade. Aí, esse daqui, ó. A cada 1.319 pontos, ela resgata esse vale-compras aqui da lojas americanas, que eu já vou fazer aqui pra ela também. Vou fazer também um resgate dessa outra empresa aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, são 2.900 e alguns pontos pra resgatar 5 dólares pro PayPal. Vamos ver, ó. 5 dólares, 2.975 pontos. Então, já vou fazer esse resgate aqui pra ela também. Se você também quiser aprender a trabalhar dessa forma, fazer a sua renda extra todos os meses, sem precisar sair de casa, dando a sua opinião como consumitora, realizando microtarefas através do seu celular, do seu computador, como a minha mãe vem fazendo desde o início do ano passado. Eu tô sempre compartilhando com vocês que, hoje em dia, ela faz uma média de 300 reais por mês de renda extra. Esse mês de março, até agora, ela já recebeu 200 reais na conta dela. E hoje eu fiz mais de 90 reais em transferências, né, que eu saquei de três empresas diferentes. Deu aí 90 reais. Então, já completou os 300 reais esse mês. E ainda dá pra ela fazer um pouquinho mais, porque hoje é dia 22 de março ainda, né? Então, gente, vale muito a pena. O preço do treinamento, você paga uma única vez por um conhecimento que vai te fazer ganhar. E pelo menos 300 reais de renda extra. Esse é o que eu falo pra vocês, porque é o que minha mãe vem fazendo desde o início do ano passado. Então, eu sei que dá certo. Eu sei que se você se dedicar, você consegue fazer essa renda extra todos os meses também. Então, eu vou deixar o link do treinamento que eu recomendo aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Você paga uma única vez por um conhecimento que vai te fazer ganhar aí pelo menos 300 reais por mês de renda extra. Sem precisar sair de casa, usando o seu celular, usando o seu computador. Sem precisar aparecer na internet, gravar vídeo. Sem precisar vender nada, você vai trabalhar dando a sua opinião como consumidora. Então, fica a dica aí pra vocês. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também. E olha só, gente, acabei de desenformar aqui os picolés que eu fiz ontem, ó. Eu postei no vídeo de ontem pra vocês, no vlog de ontem. Fiz esse daqui de iogurte com limão e esse daqui de iogurte com morango. Só pra ter uma opção aí saudável, gostosinha, né? O dia que tiver calor, assim. A única coisa que eu falo pra vocês é que quem gosta de uma coisa mais docinha, às vezes não gosta muito do sabor do iogurte natural, né? Você pode colocar um pouquinho de mel, sabe? Só pra dar uma adoçada. Acho que fica gostoso também. Então, eu amei. Gente, já escureceu por aqui. Agora são sete e meia. Eu tomei um banho, me troquei. O Igor tá vindo pra cá e hoje a gente vai fazer burritos. Já até fiz a massa ali, falta abrir, né? E montar ela. E o Igor vai trazer frango pra gente rechar eles. E pra quem quiser aprender, de repente nunca fez burritos, tem um vídeo aqui no meu canal já ensinando. É uma receita que a gente faz sempre aqui em casa, praticamente toda semana. Então, eu vou deixar linkado nos cards aqui pra vocês a receitinha completa, tá? Tanto com carne moída quanto com frango. Os dois jeitos ficam gostosos, mas assim, pra mim, a minha favorita é com carne moída. Mas a de frango também fica muito boa. Fiz aqui a massa, ó, e já deixei ela aqui com o pano úmido por cima, né? Pra depois só abrir ela. Deixa eu descansar aqui uns 15 minutinhos e depois eu abro com o rolo de macarrão. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, fiz aqui, ó, os ovinhos mexidos com torradinha e fiz também um copo de suco de laranja, ó, e vou tomar o meu café agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, me troquei, agora acho que são 10 para as 11 e tô indo lá no centro que eu preciso resolver algumas coisinhas, tenho que passar no mercado também, aí vou aproveitar pra fazer isso. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.